Uma questão aí de regra de três simples com porcentagem que diz Um confeiteiro produz 50 biscoitos em duas horas Se a demanda aumentar em 20% ao todo, o tempo necessário para prepará-la será de Então bora trabalhar aqui, nós vamos ter a produção de 50 biscoitos Ele faz no tempo, eu vou utilizar o tempo aqui em horas, em duas horas Aí depois ele fala, se a demanda aumentar em 20%, ou seja, 20% de 50 biscoitos É só você multiplicar 2 vezes 5, que dá 10 Então aqui vai aumentar para quanto a demanda? 60 biscoitos Ou seja, ele quer saber em quanto tempo os 60 biscoitos serão produzidos Então bora relacionar aqui as grandezas, tá? Observe que a produção de biscoitos aumentou, né? A quantidade de biscoitos aumentou Se a quantidade de biscoitos aumentou, o que faz sentido? O tempo ter diminuído ou o tempo ter aumentado também? Faz mais sentido o quê? Quanto mais biscoito produzido, maior foi o tempo utilizado para isso Quanto menos biscoito produzido, será menor o tempo para isso, ok? Então beleza, vamos ter aqui Se as grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar isso aqui o quê? Cruzado 50 vezes x, 60 vezes 2 Porém, vamos simplificar logo aqui, cortar esse zero com esse zero Então vamos fazer aqui, 5 vezes x vai dar 5x 2 vezes 6, 12 Vai ficar aqui x é igual a 12 Dividido por 5 Que vai dar 2 vezes 5, 10, resto 2 Zero e vírgula aqui 20 dividido por 5 é igual a 4 4 vezes 5, 20 para 20, resto 0 Olha aí, você olha aqui, 2,4 Ou seja, você vai marcar a letra B Porque ela tem 2 horas e 40 minutos Cuidado 2,4 é 2,4 horas O que significa? Você vai ter 2 horas mais 0,4 horas E o que a gente tem que fazer com esses 0,4 horas aqui? Transformar em minutos Para isso, para transformar em minutos, multiplica por 60 0,4 vezes 60 vai dar 4 vezes 6, 24 E esse zero aqui acrescenta aqui E essa vírgula aqui que anda uma casa para a direita para sair Volta uma casa para a esquerda para cá Dá 24 Ok? Então a resposta vai ser 2 horas e 24 minutos Ou seja, a alternativa correta Letra A de acertou Ou miserável Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Beleza? Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí